Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, com a chegada aí da DLC Importação e Exportação Veio os veículos especiais E todo mundo sabe aí que os veículos especiais tem umas missões que são especial para ele E no caso você até pode jogar com ele na sessão e tal, tocar o terror na sessão aí Mas vocês não conseguem usar ele naquelas missões criadas pela Rockstar lá Onde muitas pessoas usam ela para ganhar uma grana aí, beleza? Então galera, com esse glitch aqui, eu vou ensinar vocês a usar ele lá, beleza? E com isso vai diminuir muito o tempo das missões aí de vocês, beleza? Então galera, vamos ao vídeo aí A primeira coisa a se fazer é registrar-se como magnata e ir em seguida em veículos e pedir o buzzard, beleza? Assim que o buzzard chegar, é só entrar nele e voar com ele um pouco aí, sei lá, uns Uns 10, 15 segundos aí, beleza? Então pessoal, já vi vídeos que... Eu já vi vídeos não, eu já vi comentários que disseram que não precisa fazer essa parte do buzzard Eu tentei uma vez sem o buzzard e não consegui Aí vocês podem tentar sem essa primeira parte do buzzard aí para ver se conseguem Mas é muito rápido para fazer, talvez compensa fazer É só entrar nele, aqui ó Dá só uma voada com ele aí, uma voada meio tranquila aqui, ó Só um pouquinho a coisa aqui e já volta lá, sei lá, deixa ele em qualquer lugar aí E volta para o seu depósito Lembrando que você vai ter que estar no seu depósito de veículo Você vai ter que ter um depósito de veículo para fazer escritório de magnata, beleza? Aqui ó, você desceu do helicóptero Você vai no... Eu já estou registrado com o magnata, né? Senão não ia dar certo o glitch Aí você entra aqui no seu depósito No seu depósito de veículos Assim que você entrar no seu depósito de veículos Você vai lá onde está seus carros Lembrando que você vai ter que ter algum veículo especial, beleza? Você vai lá na parte subterrânea, lá onde está seus veículos especiais, né? No caso ele vai ficar nessa porta aqui, ó Você vai ver no mapa ali, essa casinha aqui É só chegar ali Você vai descer umas escadas e seus carros vão instalar, beleza? Aí chega lá Chegando lá, você entra no veículo que você quer Qualquer veículo que você quer Eu só tenho dois comprado aqui no PC, né? Mas lembrando, esse glitch serve para qualquer console Xbox One e PS4, né? Qualquer console da nova geração aí E no PC, claro Qualquer carro que eu quiser, só o Phantom Edge Eu vou pegar o rampa aqui Né? Que eu vou usar o rampa Mas qualquer carro que eu quiser Ele funciona, beleza? Sair com o carro Eu posso, se eu quiser, eu vou ter que explodir o carro Eu posso explodir ele aqui Mas aqui, esse depósito meu é perto de umas gangues aqui Eu explodi o carro, eles vêm aqui Pode atrapalhar o glitch, beleza? Então, para um pouquinho para frente aqui do depósito, né? E agora é só pegar um C4, um RPG E destruir o veículo, beleza? Lembrando que vocês também vão ter que ter uma lista de corrida pronta Beleza? Aí, eu pego aqui Destruiu o veículo Já aperto Start Entra na lista de corrida aí Vai em GT Online E serviços, né? E lista de jogos Eu já tenho uma lista criada Na verdade é bom vocês criarem uma lista com uma corrida só Senão vocês vão ter que fazer todas as corridas Entra na corrida Confirma, né? E entra na corrida Entra na corrida É o seguinte Vocês vão colocar apenas uma volta Senão vocês vão ter que terminar a corrida inteira Lembrando que bugleet funcionava Vocês vão ter que terminar a corrida, beleza? Coloca aqui, ó Uma volta Eu estou usando nas corridas Porque fica na cidade Caso vocês usem uma outra corrida Se você aparecer lá no Monte Chileade Aí já não compensa, né? Beleza? Colocou uma volta Confirma tudo aí E é só terminar a corrida Esperar Esperar para finalizar a lista de corrida, beleza? Então galera, esse caso Repetindo Se vocês fizeram uma corrida aí Com cinco corridas Vocês vão ter que terminar as cinco corridas Dez Vão ter que terminar as dez corridas Então o interessante é criar a lista Com uma corrida só Beleza? E galera Não esqueça de deixar aquele like maroto aí Se inscrever no canal Se não for inscrito aí, né? Assinar as notificações do vídeo aí Para estar recebendo os vídeos sempre aí Quando sair no canal E compartilhar o vídeo aí Para ajudar na divulgação E no crescimento do canal aí, beleza? Então aqui, ó Vou terminar a corrida E no crescimento do canal Então Terminou a corrida É só esperar passar essas partes aqui Você vai vencer a lista de corrida E assim que você vencer a lista de corrida Você vai voltar para o modo livre lá Aí quando você voltar no modo livre Aí você vai Estou adiantando aqui Você vai pedir o seu Seu veículo especial Depende do veículo que você está usando No caso meu, eu estou usando rampa Eu vou pedir ele Aí ele vai aparecer Daí assim que ele aparecer Eu entre em qualquer missão E eu vou poder estar usando ele aí Nas missões, beleza? Eu acredito que nos golpes Vai funcionar também Daí qualquer coisa Você estenda nos golpes aí Eu não tentei ainda Mas provavelmente vai funcionar Pessoal, eu respawnei aqui por lá de fora Agora eu vou entrar aqui para o cassino Para vocês verem Não tem nenhum carro aqui ainda Beleza? Quando chegar aqui Você expede o carro Às vezes acontece Você chegar aqui Aparecer um ou dois carros aí No caso, já aparecem os dois Ou três até Dependendo do veículo que você quiser Beleza? Eu vou pedir aqui Pedir o veículo aqui O rampa está lá Entendeu? Apareceu já ali Qualquer coisa Vocês voltam no começo Vocês vão ver que não tem nenhum Nenhum carro aqui Se eu virar para o lado aqui Quer ver? Olha lá Já está a carreta aí A Phantom Edge Se eu não me engano O nome dela Beleza? A partir daqui Agora é só entrar na missão Que os carros Vão aparecer para mim lá Para mim fazer a missão Beleza? Aí é só entrar no carro E fazer a missão aí As missões aí da Rockstar Com o carro Beleza galera? Lembrando Se vocês não fizer esse processo aqui E entrar direto na missão Sem esperar os carros respawnar Ou sem pedir o veículo lá Pode acontecer de vocês Entrar na missão E o glitch não dar certo Beleza? Agora aqui ó É só Vocês viram que respawnou Os dois carros aí Não respawnou um só não Eu acredito que eu só tenho os dois Eu acredito que se eu tivesse mais carro aí Sei lá Um cinco Carro especial Um veículo especial Eu acredito que apareceria O cinco aí Para a gente escolher Beleza? Então é um glitchzinho maroto aí galera Para quem curte aí Vai ajudar bastante aí também Que eu vou te fazer a missão Curtir andar nos veículos Porque é da hora Andar nesses Nesses veículos especiais aí né A parte aí Talvez a melhor parte aí Da nova DLC aí Da importação e exportação Beleza? Então galera Vou esperar entrar na missão aqui E... Para mostrar para vocês Que o glitch está funcionando Que é só confirmar A missão normal aí Que vocês vão fazer Eu escolhi essa metal pesada aqui Beleza? Qualquer missão Que vocês selecionar lá Vai dar certo Beleza? Estou aqui O veículo não está mais ali Agora eu vou lá Talvez ele não apareça Talvez ele demore um pouquinho Mas é só clicar em cima aqui Confirmar com A Que ele vai aparecer Aguarda um pouco É normal Às vezes ele demorar um pouquinho Beleza? Às vezes é só esperar Mas o que eu faço? Eu fico selecionando aqui Apertando A Em cima do veículo especial Daí eu seleciono Um veículo pessoal Daí geralmente ele aparece Em vez de aparecer O veículo pessoal Aparece ele Muitas vezes também Você para aqui E espera que ele vem Entendeu? Mas eu prefiro Fazer isso aqui Para dar certo Caso vocês esperarem Ele não aparecer Olha lá Já apareceu o rampa ali Beleza? É só você ficar selecionando ali E pedir um pessoal Que daí aparece O veículo especial No lugar do pessoal Beleza? Você vê que eu pedi o pessoal E apareceu O veículo especial Ou como eu disse Às vezes é só ficar esperando aqui Que ele aparece Beleza? Mas eu prefiro fazer Esses atalhozinhos ali Então galera É isso Já estou na missão É só eu executar a missão Com um veículo especial Beleza? Então galera O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais E até mais Eu vou ficando por aqui E até mais